Ai de mim, ai de mim, provocações, é preciso começar esse programa realmente com esse gemido grego, ai de mim, provocações, onze anos caminhando no incerto e idolatrando a dúvida, este programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente, até quando fala de música de concerto, é certamente um periscópio sobre o oceano do social, provocações, hoje aqui, uma figura, que figura, poderia estar limitada as suas aulas de literatura na PUC de São Paulo, ou as críticas literárias e musicais que escrevia para os jornais, poderia, mas preferia o voo os mais longos, daqueles em que a oportunidade aparece e desaparece, de repente, na vida, na vida das pessoas, é ir ou não. E ele foi. Primeiro, embarcou na carreira de músico, violinista e compositor, fazendo música popular. depois, assumiu, sabe o que? A direção artística da OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. E para substituir ninguém menos que o maestro Neschlin, de polêmica passagem pelo cargo. Isso já faz um tempo. Agora, ele está lançando a programação da orquestra para 2012. 2012. E, certamente, já está bem mais pronto para provocar e ser provocado. Ele é Arthur Nestrovski. Muito bem, senhor Arthur Nestrovski. Como se chega, de repente, à direção artística de uma orquestra sem ter dirigido nada antes? Não se chega, de repente. Ninguém chega num cargo desses de uma hora para outra. Primeiro, no meu caso pessoal, para usar a sua palavra de novo, eu tinha experiência de editor. Durante quase 20 anos, eu trabalhei com editoras. Durante 10 anos, eu fui diretor da Publifolha. Então, numa empresa de tamanho muito menor do que é a Fundação OSESP, eu tinha alguma experiência do que é dirigir uma equipe, ou trabalhar com um orçamento, ou ter noção do que são as preocupações de manter uma empresa funcionando. De fato, eu nunca havia sido diretor artístico de uma orquestra. Mas ninguém aqui foi diretor artístico de uma orquestra, até porque o cargo não existia. O cargo foi criado. E também é daqueles cargos que é um pouco como o pintor Whistler, inglês, bem comecinho do século XX. Ele processou um crítico na Inglaterra, ele fazia quadros impressionistas, e alguns deles praticamente só branco. É quase que inteiramente branca a tela, com pequenas sugestões, lindos. Um crítico muito conservador inglês fez uma resenha pejorativa, dizendo que qualquer criança podia desenhar aquilo. Ele processou o crítico. E no tribunal, o juiz perguntou a ele, Sr. Whistler, quanto tempo o senhor levou para pintar este quadro? E ele respondeu, Oh, my life, sir. Toda a minha vida. De certa maneira, um cargo desses, aceitar um cargo desse, isso já faz dois anos, tem algo de loucura. Você só aceita um cargo desse sabendo que tem um componente de um salto na loucura. Mas tem também, acho, ou pelo menos para mim, existia a consciência de que é o tipo do cargo para o qual, de uma forma ou de outra, você se preparou a vida inteira. Tudo o que você fez, de certa forma, se junta naquilo. Mas, pelo que eu sinto, felizmente, felizmente, você não ficou um burocrata do partido. Eu sei que dirigir a USESP não deixa de ser um grande momento de loucura. Agora, você estava se referindo à sua loucura ou à loucura da orquestra? As duas coisas. E em vários sentidos. Se você pensar que a USESP hoje não é só uma orquestra que faz lindos concertos três, quatro vezes por semana na Sala São Paulo, mas é também uma organização que tem uma programação de música de câmara muito intensa, que recebe, esse ano, nada menos do que 85 mil crianças e adolescentes em programas específicos para crianças de educação. Mais de 800 professores da rede pública. Nós publicamos uma revista todos os meses. Fazemos números especiais sobre compositores. Tem um site, mais de 40 mil downloads todos os meses. Temos as transmissões pela TV Cultura. Temos as transmissões pela Rádio Cultura. Temos uma editora de partituras de autores brasileiros. Temos a vocação de participar do debate cultural brasileiro e internacional. Você precisa ter uma pessoa que não é o regente e que está tentando, pelo menos, tomar conta de tudo isso. Os músicos de uma orquestra são pessoas tão autocentradas quanto os atores? Sim e não. A música, por definição, exige uma disciplina diferente do ator. Começa que o músico tem partitura. Existe uma saída de si que já é da natureza de tocar um instrumento e, a cada semana, aprender um outro repertório. Então, por um lado, lógico, são músicos, são artistas e são vaidosos. E se preocupam consigo mesmo em primeiro lugar. Por outro lado, tocam numa orquestra, muitas vezes com mais 90 colegas ao lado. Por definição, já é um tipo de músico que está acostumado a tocar em conjunto. E, se você pensar que a orquestra, por exemplo, em 2012, programação que já está divulgada, a OSESP, a orquestra principal, vai tocar nada menos do que 35 programas diferentes na Sala São Paulo. Toda quinta, sexta e sábado. Quanto tempo de ensaio para cá? Então, aí que eu ia chegar. O músico, a cada semana, ele precisa chegar pronto na terça-feira de manhã, porque o regente, que está contratado há um ano e meio atrás, a gente trabalha com muita antecedência, dois anos às vezes, chega lá na terça-feira e o músico não pode estar catando nota. Ele tem que estar pronto para tocar, ele tem ensaio terça de manhã e à tarde, quarta de manhã e à tarde, um programa de quase duas horas de duração, e na quinta-feira tem concerto. Você sabe de uma coisa? Eu agora estou velho, estou com quase 79 anos, quase 80, sou ator há 58 anos, não, diretor, sou ator há pouco tempo. Mas sempre me incomodou essa facilidade do músico. Eu muitas vezes dirigi coisas musicais, tinha o camarada com o violoncelo, ele ensaiou comigo, no dia seguinte tinha um outro, ele não pôde vir, eu toco. É uma loucura isso, era, na minha cabeça, isso era uma loucura. Hoje eu compreendo que eles têm que saber tudo para tocar, né? Eu, como músico, eu tenho acordado sete e meia da manhã para me manter como violonista. Eu estudo uma hora antes de ir para a orquestra e estudo à tardinha, porque ainda toco um pouco, não quero parar de tocar. Importante para a minha sanidade. Mas eu sempre achei que eu fosse um músico por esforço. Tem gente que tem talento completamente natural. No meu caso, é na base do estudo mesmo. Boa parte, a maioria dos músicos da própria OZESP, que são músicos de altíssimo nível, realmente de um nível de excelência internacional, de distinção, eles estudam cinco, seis horas por dia. Mas alguns maestros são tão loucos quanto alguns diretores de cinema ou de teatro, não? Muito menos. Isso são, esse mito do maestro, eu tenho que dizer o seguinte, com a nova geração de maestros, faz tempo que isso aí praticamente não existe. Todo tipo de música, todo tipo de música. Eu acho que todo tipo de música, a música foi feita por Deus, então todo tipo de música serve para louvar o Senhor e tudo mais. Orquestra? Cara, eu, na verdade, eu não conheço, não conheço, conheço bem pouco. Orquestra? É um comparativo bem, né, drástico, né? Não. Porque não me interesso por isso. Orquestra só na TV. Isso tudo foi a loucura de Neslin que conseguiu realizar. Porque não entusou por eles, por exemplo, chápeis. É um integrating. Ou seja, acrície de feito com base��릴게요. Ou seja, acrície do senhor. Ou seja, acrície de feito com base.